Venho avisando pra você, não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você, tenta me provar Se ela acha que hoje vai rolar Sempre vem, mas sim no meu ouvido Desse jeito nós pode ver Pra nosso rancinho não ter conflito Deixa escondir Vem pro quarto, vem, mostra a sua maldade E faz tudo aquilo que tu fala com mensagem Me fala que me ama, não me conta essas bobagens Toma, 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 toma no meu quarto essa massagem Então me chama, beijo Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui tem muito espaço, cara Não faça guerra, não faça guerra Esse é nosso dilema Pra eternizar nosso caso Me dá saca, os queres meninos Gêmeo embaixo, safada Na cama é só pancada Não vem com essa desculpa Só que já tem que ir pra casa Me casa, sou casa A gente em brasa Sua bunda é de outro mundo Vou contar pra NASA Essa é a elite Amor me mostra a cor da sua calcinha Ver você sem roupa Confesso que isso vicia Bagunça minha cama Sem pensar duas vezes Falar que me ama Só por interesse Quer correr perigo Toda noite ela me chama Já virou um vício Vem morar na minha cama Gêmeo bem mais fino, meu envolvido Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não tem conflito Desde a escandida ela é parte das finas O papai não gostou de mim Ele nem imagina O que ela vem fazer aqui Vários plays, bora cola Mas ela senta pra mim Me casa, sou casa Você só sai tremendo daqui Venho avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Gêmeo bem mais fino, meu envolvido Desenvolvido Desenvolvido No lugar de alemão ou na Alemanha, porra Só por interesse Deixa escondido Deixa escondido Deixa escondido Deixa escondido Deixa escondido